E como é lógico, neste evento não poderia faltar alguém ligado à psicologia. E a nossa próxima convidada é a oradora, escritora e treina emoções para adolescentes e também adultos. Ela hoje vem desmistificar alguns conceitos errados em relação à saúde mental. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Cristina Valente. Obrigada. Obrigada, Mónica e Diogo. Boa noite. Muito obrigada. Queria agradecer em primeiro lugar ao IMCA, na pessoa do seu diretor, da Elisabeth, da Maria da Liberdade, foram as pessoas assim mais próximas. E a cada um de vocês, a cada uma das pessoas que está envolvida nesta noite. Desde a pessoa que fez o fantástico bolo que acho que ainda vou comer e que ainda está lá fora. Até a todos os voluntários, que eu sei que isto está cheio de voluntários. Provavelmente no pior dia de 2019, a sala está cheia. Ao vídeo fantástico. A todas as pessoas que estiveram aqui, adoráveis, que estiveram aqui a passar uma mensagem poderosíssima. E eu queria-vos pedir o aplauso mais forte da noite para todos nós. Vá lá. Façam barulho. Obrigada. A OIMCA provavelmente não sabia quando me fez o convite, eu sei que eles gostam de mim, mas provavelmente não sabem que eu lido com a doença mental desde que nasci. A parte materna da minha família tem uma prevalência muito grande de doença mental. Portanto, esquizofrenia, psicoses afetivas, atitude no lado da minha mãe. A minha mãe é bipolar. Então, aqui é uma zona livre de estigma. Aqui é uma zona livre de estigma. Aqui hoje é uma zona livre de estigma. E cada um de vocês pode ir lá para fora e a partir de hoje ajudar a criar em todo o país, em toda a nossa sociedade, uma zona livre de estigma. Acham que é possível? Sim ou não? Ah, ok. Estou mais descansada. Muito bom, muito bom. Ou seja, como a nossa querida Mafalda disse, tem a ver com cada um de nós. Nós podemos fazer vídeos fabulosos, nós podemos fazer eventos fabulosos, mas é uma decisão interna. É uma decisão, tem que ser de amor. Tem que ser mesmo uma decisão de amor. Há um músico americano que ele chama-se Ronald Brownstein e ele em 2011, ele é doente bipolar, e em 2011 ele decidiu criar uma orquestra que depois derivou para outras orquestras e que tocam em todo o território dos Estados Unidos. Uma orquestra que se chama-se Me Too Orchestra, não tem nada a ver com o outro movimento mais recente e polémico Me Too, desde 2011. Então, Me Too Orchestra são orquestras só constituídas por músicos que sofrem de qualquer tipo de doença mental. Então, eu acho que o IMCA, mesmo não tendo total consciência de como foi perfeito tudo o que fez no alinhamento deste espetáculo, para mim e para qualquer cientista, a música e a dança, as artes em geral, mas de uma forma muito poderosa, a música e a dança, também a literatura, tem um papel enorme na terapêutica de qualquer doença mental e de qualquer desequilíbrio emocional. E tudo o que eu vou falar aqui é ciência, tá? Eu falo muito de amor porque não há nada mais científico que o amor. Lamento. Não há nada mais científico que o amor. Então, tudo o que eu vou falar hoje aqui é ciência. E, na verdade, a música tem um efeito terapêutico muito, muito, muito poderoso. Baixa a pressão arterial, reduz a dor e consegue que cada pessoa que tenha algum distúrbio mental ou emocional consiga, com os seus recursos internos, ter uma qualidade de vida fantástica. E nós tivemos a ouvir música desde que esta noite começou. E música é cura. Tenho um colega meu americano que ele disse que music draws the emotions. A música desenha as emoções. Sendo que todos nós somos constituídos por emoções e a maior parte das nossas doenças mentais são, no fundo, problemas emocionais, nós temos que ouvir muita música. Nós temos que cantar muito. Nós temos que dançar muito. E, para isso, não precisamos de ser artistas. Basta sermos criativos. Porque, na verdade, todos nós nascemos criativos. O bebê nasce 100% criativo. Eu jantava com os meus filhos e com o Rui, que cantou aqui lindamente, há pouco, ali ao lado. E, na verdade, estávamos a comentar isto. O bebê nasce com todos os recursos. O bebê nasce 100% criativo. E, à medida que nós vamos crescendo, vão-nos dizendo, tu não és capaz. Tu nisto não tens jeito. E vamos começando a construir as nossas crenças limitantes. Então, vão pesquisar Me Too Orchestra. E o que o Ronald Brunstein faz é combater o estigma da doença mental com música. Com amor. E é isso que nós temos que fazer aqui e levar essa mensagem poderosa daqui para a frente. A Elisabeth pedia-me, Cristina, faça um panorama da saúde mental em Portugal. Bom, aqui há alguns conceitos errados. Errados ou dúbios, não é? O que é que é saúde mental, o que é que é saúde emocional, nós, às vezes, misturamos as coisas. E aquilo que eu disse, ó, Elisabeth, eu acho melhor falar da minha experiência. Porque, em vez de falar em números, que é, assim, algo de muito vago, eu vou falar das pessoas que eu atento no consultório, dos pais que vêm me pedir ajuda, dos adolescentes que me contam os seus segredos. Isso, para mim, é mais importante, que são pessoas concretas. Então, assim, numa frase muito curta, estou preocupada. Estou muito preocupada com as famílias portuguesas, estou muito preocupada com os bebés que nascem, preocupada com as crianças que crescem e com os adolescentes que estão, neste momento, a encarar-se a fase da vida mais deliciosa, fantástica e com o maior potencial criativo na vida de um ser humano, é a adolescência. Esqueçam lá aqueles mitos. A Mónica avisou que eu ia destruir mitos. Que a adolescência é uma idade terrível. Esqueçam lá isso. O meu livro, que se passa na cabeça do adolescente, mostra, de uma forma muito simples, de uma forma científica, portanto, de uma forma muito cartesiana, racional, de que forma é que nós podemos utilizar o cérebro destes maravilhosos adolescentes que hoje vieram aqui ouvir-nos para construírem a sua matriz nesta fase. Porque, por razões evolucionistas, se a adolescência não prestasse para nada, já tinha desaparecido, segundo a teoria do Darwin, e continua a existir, certo? O que nos faz olhar para a adolescência e torná-la algo difícil tem a ver com as lentes com que nós olhamos para esse ser humano cujo potencial criativo está no máximo. E como está no máximo e as emoções estão ao rubro, provavelmente é a idade onde muitas vezes começam os problemas emocionais barra mentais. E daí nós termos que estar muito, muito, muito atentos. Voltando à minha experiência, o que é que eu vejo no gabinete, no consultório, e na rua até, e na rua, e os leitores que leem os livros e que me pedem ajuda, eu vejo miúdos que não saem da hipnose do digital, eu vejo miúdos que não têm tempo para estar com os pais, eu vejo miúdos com privação crónica de sono, eu vejo miúdos sem tempo para estar ao ar livre com atividades não estruturadas, atividades de tempo livre não estruturadas, e eu vejo os pais completamente desgastados física e emocionalmente. E como é que eu posso dar ao outro aquilo que eu não tenho? Então, em primeiro lugar, eu sei que estão aqui professores, educadores, pais, responsáveis da área educativa e da área médica, provavelmente, e aquilo que é preciso é dizer a verdade aos pais. Isto não está a correr bem. E se nós continuamos a fazer o mesmo, vamos ter os mesmos resultados. O detox digital, eu sei que eles não gostam que eu fale nisto, até porque eu tenho ali os meus dois adolescentes, mas o detox digital é mandatório. O detox digital, como a nossa querida Mafalda disse há pouco, o digital é uma ferramenta poderosíssima para eles estudarem, para vocês irem agora pesquisar mais sobre como combater o estigma da saúde mental, é maravilhoso. O que nós não podemos é entregar aos nossos filhos uma ferramenta de hipnose total, onde o cérebro deles para, cristaliza, e segundo os investigadores do mundo inteiro, não se sabe ainda de que forma é que esta nova esta nova vivência vai impactar nos cérebros, mas não vai ser coisa boa. Vai haver mudanças estruturais no cérebro de um ser humano que consome digital de uma maneira compulsiva. E os miúdos fazem isso. Então nós temos que ter muita atenção. sobre a saúde mental, é muito curioso porque a maior parte dos problemas, das questões, dos desafios que nós temos falado aqui esta noite, na verdade não tem a ver com a mente, tem a ver com o nosso lado emocional. Só que nós vivemos numa sociedade cartesiana, numa sociedade racional, que pensa, que pensa, que pensa, que pensa, que não sente, que não sente, que não sente, que não sente. só que como eu estava a contar ao Rui no jantar, cada ser humano nasce com quatro emoções básicas. Quem é que viu o filme divertidamente? Ah, alguns. Então quem viu sabe que todos os seres humanos têm quatro emoções básicas. Raiva, medo, tristeza e alegria. Duas delas colocam-nos em ação, duas delas paralisam-nos. A alegria e a raiva colocam-nos em ação, a tristeza e o medo paralisam. O que está a acontecer hoje na sociedade e aquilo a que chamamos problemas de saúde mental são, na maior parte das vezes, problemas de origem emocional. Quantas vezes vocês conseguem identificar corretamente as vossas quatro emoções básicas? O que é que vocês fazem quando estão com raiva? Quando estão com medo? quando estão tristes e mesmo quando estão alegres é preciso usar a alegria de uma forma positiva. Se todas as outras emoções dependem destas primárias, todas as outras emoções dependem de duas destas primárias. Querem ver? A nostalgia ou a saudade é uma mistura de que emoções primárias? Tristeza? Com o quê? Com um bocadinho de alegria. Eu tenho saudade de uma coisa boa que já não tenho. Então é tristeza com um bocadinho de alegria. E o ciúme? Raiva, não é? Ciúme tem raiva, não tem? Tem ou não? Dei uma resposta com raiva. Sim! Então, ciúme é raiva com um bocadinho de medo de perder a pessoa amada ou a coisa amada que nós também amamos coisas. Apegamos a coisas. Então, todas as emoções que nós sentimos são mistura de duas destas primárias. E a minha pergunta é como é que nós sabemos gerir as nossas emoções? Como é que nós lidamos com elas? Como é que nós usamos as nossas emoções para conseguirmos atingir sucesso, felicidade, paz, tranquilidade? Como? Não nos ensinaram. não havia neurociência na altura dos nossos pais. Mas agora há. E quem tem filhos, quem tem alunos, aquilo que eu faço nas escolas e que eu tenho muito prazer de fazer nas escolas e ensinar aos pais é como é que nós podemos, em casa, educarmos emocionalmente. Porque o nosso biocomputador, este aqui, o computador mais avançado do universo, certo? É melhor que um Mac. Certo? O meu é melhor que um Mac. O meu mais caro que um Mac. É o maior biocomputador do universo. Bilhões de anos de evolução. Vocês acham que depois de bilhões de anos de evolução nós íamos ter como emoções primárias raiva, tristeza e alegria para nos tramar a vida? Para nos pôr no estado de saúde mental em que nós estamos hoje? Acham? Faz sentido? Ok, então, porquê que nós estamos a utilizar as nossas emoções ao ponto da saúde mental em Portugal precisar de um evento destes? Porque os miúdos não estão felizes nem saudáveis. O que é que nós estamos a fazer às emoções? Portanto, quando se fala em saúde mental, eu gosto mais de falar em saúde emocional. Porque, na verdade, na maior parte das vezes, tristeza, ansiedade, depressão, tirando o lado mais médico, vou-vos dizer, há muita terapêutica que está a ser usada de uma forma muito pouco saudável. Porquê? Porque não há nada mais científico que o amor. Lamento. Não existe nada mais científico que o amor. Ou vocês precisam de mais estudos para acreditar nisso. Então, quando nós falamos que precisamos de ir pelas escolas, claro, precisamos de ir pelos médicos, claro, precisamos de ir pelo resto da sociedade, claro, precisamos de ir, tudo bem, precisamos de mais vídeos, mais eventos destes, tudo bem. Mas se não houver conexão, se não houver a relação primal, a relação sem a qual um serenascido morre, morre, não morre de fome nem de sede, morre por falta de abraço, por falta do toque, morre. Ok? E um abraço cura. Nós não gostamos de pôr no Facebook aquelas frases bonitas. Mas é ciência. Então, mas é ciência, é bom que vocês acreditem e é bom que todos nós comecemos a acreditar verdadeiramente nisso. Então, aquilo que eu quero dizer é, ups, tenho três segundos. Aquilo que eu quero dizer é, podemos fazer de tudo, mas aquilo que importa, aquilo que importa verdadeiramente é a relação que eu tenho com o meu filho, com o meu aluno, com a pessoa do lado. É amor. E é amor genuíno. Não é amor de apego, não é amor de vou-te dar para também receber. É amor. Amor genuíno. Aquilo que traz um ser humano quando nasce. Então, nós podemos dar a volta que nós quisermos. Até porque estamos no século XXI, a tecnologia nunca esteve tão à frente, a medicina nunca esteve tão à frente, a ciência nunca esteve tão evoluída. Contudo, todavia, entretanto, porém, nós estamos a passar, do ponto de vista da história da humanidade, um grande desafio. Um grande desafio que não sabemos se vamos sobreviver a ele. Então, espera lá, não tem a ver com tecnologia, não tem a ver com políticas, não tem a ver com diagnóstico, não tem a ver com novas invenções da indústria farmacêutica, não, tem a ver com algo que nós estamos a esquecer. Aquilo que é o ingrediente mais científico para resolver, eu não digo na totalidade, mas para resolver grande parte daquilo que nós tivemos a falar aqui hoje. Ansiedade, ansiedade que falámos aqui é porque nós estamos a viver no futuro. Eu não estou a viver o presente, eu não estou a viver o agora, eu estou a viver o futuro. Será que amanhã vai ser alerta laranja? Será que amanhã vou conseguir ir? Será que o meu filho vai conseguir ter um trabalho? Será que eu não vou ter uma doença? Será que eu não vou ter, não vou ficar despedida? Não vou ser despedida do meu trabalho? Será que a pessoa vai continuar a gostar de mim? Será que a minha amiga me vai perdoar? Futuro, 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 futuro. Ansiedade. Nós estamos a sofrer de ansiedade. Porque há uma ansiedade fisiológica que nos leva para agir e há uma ansiedade patológica que nos paralisa, não é? E nós estamos paralisados. Ansiedade é a dor no futuro, uma dor que ainda nem aconteceu. E a depressão é a dor no passado. E andamos a remoer coisas do passado. Ali, ali, já não existe. Então, o agora é algo que nós não estamos a fazer. Como acabou o tempo e, provavelmente, como sempre, há pessoas que querem me colocar perguntas, eu depois vou estar lá fora, na mesa do check-in. Tá? Quem quiser ir ter comigo, terei o maior prazer. E agora a pergunta que eu quero fazer é AM Hall, tu fazes parte? Obrigada, Cristina. que grande comunicadora e que grandes comunicadores têm passado por este palco no dia de hoje, nesta noite tão especial. é verdade, é verdade, é verdade. Obrigado.